E ae seus, eu sou o hip hop suave moleque Meu nome é Guilherme13, motherfuck, vai começar aqui ó Uma reação análise do Gu, Chapa Enquanto Eu Falo Essa música aí tá no EP do Eu Sou R&B dele né mano Um EP muito zica porque o moleque é bom, tá ligado? Então convido você aí a escutar E confere nos cartões aqui também as reações análises que eu fiz dele aí Porque o moleque é monstro, certo? Vai ser sinistro e vamos que vamos Então deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade, seu madafuck Me siga aqui no Instagram porque o moleque é zica, favelado, enjoado e chique E vamos que vamos pro som aí porque eu não quero é saber de nada O moleque é muito bom E vai ter vários trampos novos aí Tem um dele com o Duz que eu tô ligado que vai sair em breve E o moleque até já gravou o videoclipe, vixi Só rajada E vou fazer uma com ele também, viu? Vocês que não ficam aí moscando Eu vou fazer com ele sim porque o moleque é monstro Vamos pra cima Deixa eu estar aqui para a sincronia primordial 1, 2, 3 e... Produção executiva Renato Lemos Direção geral Francisco Bernardoni Mercedes Belrem Música Meu Deus Música 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 Chapa enquanto eu falo, chapa, chapa enquanto eu falo Chapa enquanto eu falo que não te vejo amanhã Chapa enquanto eu falo que não te vejo amanhã Chapa enquanto eu falo que não te vejo Chapa enquanto eu falo O que que impede? Se eu quiser tirar sua roupa agora o que me pede? Já esperei muito tempo então não vou pegar Se eu ver sua mensagem que mandou no meu direct Garota no Negue Que eu sei que seu riso nunca foi capaz de proporcionar tudo aquilo que eu vou mostrar Ele apenas ouviu falar e eu sei que não me revesse os seus desejos Sei que quer mais rapaz ou que beijos Sei da sua vontade de visitar E não vai ensinar de mim sem parar Fica quente esse jogo Pega o fogo de novo e de novo Chapa enquanto eu falo que não te vejo amanhã Chapa enquanto eu falo que não te vejo amanhã Chapa enquanto eu falo que não te vejo Chapa enquanto eu falo que não te vejo amanhã Chapa enquanto eu falo que não te vejo amanhã Chapa enquanto eu falo que não te vejo amanhã Bizarro mano Foi o som que ele mais explorou a voz dele hein mano Sinistro mesmo De verdade Caramba hein mano O bichão é monstro mesmo de verdade Que isso Que pura falta de sacanagem é essa meu irmão Maluco mano Muito sinistro O clipão Vários bagulho louco pra falar E é isso aí família Vou fazer aquela análise lá E daqui a pouco a gente conversa aí Demorou E aí jovens da frente do tempo Já fiz aquela análise lá E vamos que vamos O audiovisual família Os videoclipes do Gu Tem essa característica de Sempre acompanhar a música Pra transar né mano Então tem a modelo ali E os dois sempre né mano Sensualizando Interagindo Umas partes só dele Umas partes só dela Gostei disso aí Eu gostei bastante desse videoclipe Uma característica Que eles utilizaram As imagens espelhadas mano Então eu gostei desse lance Achei que combinou Da hora Tem bastante cenas lentas mano A iluminação né mano Com cor de estúdio Também foi louco A locação Que é um estúdio também né mano Achei bem louco E tem essa parte aqui ó Da chapa Que aparece aqui no meio do clipe Tipo as letras descendo Assim achei muito louco também Tá ligado E a direção Francisco Bernardone Kikin Bernardone Roteiro Gu E R Lemos 7 Atriz Que lua Assistente Cássio Dantas E a locação Pé de Amora Estúdio Satisfação Pesado mano Muito louco E é desse jeito mano Flipão mais uma vez Acompanhando o R&B Quem é o R&B O Gu Eu sou o R&B Moleque é zica Trampo pesado O instrumental família Achei que deu uma trabalhada Muito boa né mano No beat Uma aproveitada Que fugiu do padrão Um pouco Às vezes Tem o início ali Que é só um pouquinho Não tem a bateria toda Mas na sequência Já entra a bateria De uma vez Tá ligado Nesse caso não A bateria não entra No refrão do começo E nem no início E nem no início do verso Ela entra só Um pouco depois Que é a rima de destaque Que eu vou mostrar Pra vocês daqui a pouco E o beat É do P-Dub Que assinou Ou assassinou Três beats do EP Né mano Eu sou o R&B E a mixagem E masterização Do Ecológico Eu não vou falar nada Da mixagem E masterização Desse cara aí Certo Porque é o seguinte Eu vou falar Pro Léo Stronda Falar o que esse cara é Fala aí Léo Caralho O maluco é brabo Instrumental Pura falta de sacanagem Meu irmão Ecológico Monstro P-Dub Monstro Trampo Monstro E o verso de destaque Família Porra Com certeza É o refrão Né mano E eu gostei que O refrão Pelo menos do começo É diferente do refrão Principal Esse refrão Do começo Ele tem mais um ar de ponte Sabe Então é mais uma ponte Ali como se fosse um Aí depois o outro Já entra numa outra nota Outra parada Então o verso de destaque É o refrão E a rima de destaque Oxi Tem que fazer daquele jeito Lá caralho Esqueci Sempre esqueço Mas eu tô Vou lembrar hein meu irmão Eu vou lembrar disso aí Então é aqui ó E a rima de destaque É essa aqui família Ai meu irmão Essa foi pesada Que flow Sincero O moleque é monstro Inclusive agora né Lembrei aqui ó Que é quando o drop Do beat acontece Então ele vem tudo na calma Lá vem só a caixa Ali marcando Aí depois Na hora que chegar Essa rima Dropa o beat também Mano O bagulho chega Chegante mesmo E a técnica de destaque Família Que eu separei aqui O flow do refrão Achei bem louco Achei muito louco Achei que ele fez bem louco A voz melódica Que foram algumas notas Que foram algumas notas né mano Que ele atingiu mano Que eu vou mostrar aqui pra vocês Se liga aqui ó Tá ligado? Então tipo mano Ele vai lá Já muda Achei esse bagulho Muito louco Obviamente Tem umas comparações Que ele fala Sei que você quer mais tapas Do que beijos Então nessa situação Normalmente Seria mais beijos né mano Mas eu quero mais tapa Porque a menina é mais safada É tipo isso que ele quer dizer O que é uma metaforazinha também Tá ligado? Muito sinistro E agora a técnica principal Que eu encontrei aqui Que também é uma técnica Você acertar a música Você viu que acertou o refrão Tudo certo E você saber o que fazer com ele Então tipo assim Você viu que acertou o refrão Porra esse aqui tá foda Ah então vamos fazer um somzão Pra aproveitar aí Fazer um som de 4, 5 minutos Isso não é Nesse caso não é bom Nesse caso Menos é mais Então Colocou ali só o necessário Direto objetivo Perfeito Tá ligado? Então essas são as técnicas destaques Meu irmão E no geral é isso aí Família Agu Moleque pesado Esse aí é o trampo Que ele mais explorou A voz dele Mais teve variações Na minha Concepção E eu tava conversando com ele Enquanto eu fazia a análise aqui E ele disse que essa música Encerra o semestre Né mano Encerra meio que Esse ciclo do EP Assim E logo mais Tem mais trampos Vai vir um trampo Com um Duz aí Pesado Que eu tô ligado Já comentei aí com vocês Produção do Ecológico Os caras já gravaram o clipe Vai ser bolado Vai ter outros bagulhos também Diferente do R&B que ele faz Tá ligado? O moleque é versátil E o bagulho é louco Então fica aí o convite Pra você escutar Eu sou o R&B Do Gu Vai lá e fortalece Porque o moleque É monstro de verdade Demorou? Tamo junto e misturado Deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Você madafaca Me siga aqui no Instagram E as análises estão boladas Pode falar Comenta aí Compartilha com os amigos E vamos aprender Vamos estudar Comenta aí As suas opiniões Referente ao trampo também Porque eu leio aí E aprendo com vocês também Demorou? Em breve Mais análises Tamo junto É nóis